Essa história dessa Daniela aí, dessa ministra, não posso me referir de outra maneira, da senhora ministra, é muito parecida, claro que em outra proporção, com uma assessora de uma candidata na eleição passada que recebeu 2 milhões e 200 e, que nem ela, apresentou contas, papel, notas e fez quantos? Sem votos. Zezinho, e aí, vamos lá. Olha, isso é vergonha, esse é o governo. Às vezes eu pergunto, o Ricardo veio falar de governo, eu digo, que governo? Um governo que não afasta uma ministra, só porque teve um apoio, um apoio lá na Baixada Fluminense, foi a única pessoa, quer dizer, sabe que a ministra está envolvida com milícias, sabe que a ministra teve ali o problema lá da prestação de conta, uma gráfica que o lugar não existe, uma gráfica que o lugar é um açougue. Gente, pelo amor de Deus, sabe de tudo isso e o presidente não demite, já fez sua defesa para a ministra, foi a única pessoa, como é que eu posso demitir? E como todos. É porque, olha, isso é uma vergonha. É esse governo que quer mudar a história, quer virar a página, está pior. É um governo que, vou dizer, se você olhar a lista de ministro, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe qual é o fim que vai acontecer. A mesma continuidade. Isso é vergonhoso. Essa ministra, Lula, não demite e é uma denúncia atrás da outra. A gente vê que houve fraude nesse material de campanha e a gente não vê nada, não vê uma demissão e ela está ali embaixo do fazer com o buiú, no colinho do papai. Isso é vergonhoso. Eu vejo o seguinte, é lamentável. Espero que o meu colega Samuel não defenda os indefensáveis em corrupção, porque defender corrupção é crime. É, e algumas situações nesse programa me tiram da condição de mediador. Algumas situações... Não, você pode. Não, mas algumas situações me tiram da condição de mediador para ser militante. Militante desse desvio de dinheiro público aí, combater com veemência isso. Essa malandragem usando o dinheiro público. A malandragem usando o dinheiro do povo. Então, aí sim, aí eu viro militante nisso contra esse tipo de situação. E é uma coisa que o governo Lula já deveria, desde o início, quando começou essa história aí, disseram o seguinte, avisa o partido, vamos trocar para a gente não começar errado. Troca aí, investiga, depois se não deu nada, aí chama de volta. Não, mas deixa isso aí. Aí deixa munição de sobra. Samuel. Eu não gosto de hipocrisia, pessoal. Assim, eu tenho muito carinho pelo Zezinho, mas durante o período eleitoral no ano passado, eu e ele fizemos reunião na frente de uma boca de fumo. E tinha muitos dependentes químicos lá. Não, não. Foi! Ah, para a caça. Tu foi representar a caça. Não, você vai representar a caça. Você está lá, tu. Bota a vinheta. Bota a vinheta. Esse cara está maluco. Eu fui! 8h20 da noite. Que boca de fumo. Tu não lembra quem foi uma boca de fumo lá bem na esquina, vai acompanhar? Eu não creio. Nada a ver com a matéria. O cara chegou a puxar de maconha. Está maluco. Aí abraçou. Está maluco. Calma aí. Abraçou para ganhar o voto. Para ganhar o voto, tudo vai. Esse negócio aqui tem abraço com miliciários. Não, mas então você tem que explicar. Está enrolando aí. Rolando, né? Qual o contexto disso? Não, calumbre é crime. Samuel está calumneando. Lá na Zona Funda. É igual, olha. Você está calumneando, isso é crime, senhor. Às 20 horas e 15 minutos. Você representou a eminente... Rapaz, eu só vi mulheres lá. Eu não vi. Eu nunca vi. Estava até armado lá. Valeu, pega voto. Esse negócio aqui. Não, só para justificar o que tu falou da Daniela do Vaguinho. Eu acho que ela tem que responder. Se ela roubou, ela tem que roubar mesmo. Agora fala... Ela roubou. Não, é. Olha aí, senhor. Samuel pirou. Se roubou... Se roubou... Tem que roubar mesmo, falou. Não, se ela roubou, já está classificado. Tu acha que a Polícia Federal, o Ministério Público já não sabe se ela pegou dinheiro ou não? Pelo que tudo é apresentado... Por que o Barba não tira ela? Não sei, mano. Tem que perguntar para ele. Não tem que perguntar para ele. Se ele é militante... Não, eu posso falar por mim. Eu, no lugar dele... Você está defendendo. Eu não. Você justificou um ato que eu nem vi. Você vê aqui que eu nem vi. O que eu estou afirmando para você é o seguinte. É que esse negócio de demagogia, hipocrisia, de falar... Ah, porque ele está na favela. Ele está valando dinheiro. Está com o miliciano. E tem foto com o miliciano, rapaz, o miliciano. Jéssinho, a tua cunhada recebeu mais de 10 mil votos. Tu acha que é só a pessoa de bem que votou nela? Todo mundo abraça. Não, é porque a gente não endemonizava. Você quer defender esse mundo de bandido, rapaz. O desvio foi de um milhão de reais. Hipoteticamente, eu acredito que ela desviou, sim. Dilapidou, tirou nota fiscal com o marido... Então tem que ser o quê se ela dilapidou? No devido processo legal, oportunizado na ampla defesa... Mas é assim que funciona a regra do jogo, Jéssinho. Afasta! Jéssinho, eu tenho minha convicção formada. A minha convicção é que ela dilapidou o dinheiro público. Só que, por linha do destino, ela foi a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, você... Mas você acha que o mais espantoso... É legítimo ela ser ministra? Eu acho que ela é deputada federal eleita. E até agora a justiça eleitoral não fez com ela o que fez com o Deltan. Então, é porque eu defendo aqui o Ricardo Frota. Foi muito categórico na segunda parte do primeiro bloco. Defendeu o devido processo legal. Eu tenho minha convicção formada. Essa ministra aí, deputada federal licenciada pelo partido União Brasil, de fato dilapidou. Porque não tem como, pessoal. Uma gráfica está num açougue. E aí, quando vai tirar a nota fiscal, vai confrontar... Então não é vergonhoso para o seu governo? É vergonhoso, sim. Então, porque ele pede para permitir... Tem a cara de pau, chega aqui... Tu acha que o Lula vai assistir isso aqui? O Paulo Pimenta, para! Chega lá! Essa é uma decisão política. Sabe quem vai julgar, Cícero? É em 2026, numa eventual reeleição do Lula, o povo vai dizer, poxa, eu não vou votar no Lula. Ah, Samuel, você está passador de pano. Não, não é passador de pano. Eu, eu particularmente. No lugar do Lula. Se o Lula me ligasse, Samuel, porra, tu é um cara aí que bagunça, fez campanha para mim, fez barulho em Porto Velho, quase apoiou os bolsonaristas. Me dá um conselho, cara. O que eu faço com essa coisa? O que o Cícero recomendou? Presidente, com todo respeito, acho que o senhor está bem, tem que ser bacana, mas não pega bem para o senhor, que já ficou 580 dias preso, fica ligado com esse pessoal, ajudou o senhor na campanha, entrega o carro, manda ela para a Câmara dos Deputados, e, consequentemente, a União Brasil indica um outro nome. Substitui, pronto. Moisés, um minuto. Pessoal, vocês viram aí, né? Quer ficar bacana na foto? Se o Deltan passar amanhã para o lado do Barba, do Barbudinho, lá, aí ele está limpo, ele volta o mandado dele, eu garanto para você. Deltan, vou te falar uma coisa, passa para o lado do Barba. Se tu for para o lado do Lula, daqui a pouco o pessoal vai rever tua sentença. Porque está aí, ó, a mulher foi comprovada, milicianos no gabinete do marido dela, está lá, milicianos no gabinete do marido dela, está lá, está tudo lá, e ela está aí de boa, não tem Polícia Federal em cima, não tem ninguém expondo a vida dela, toda hora ela não vai para a Polícia Federal depor, sob dinheiro, isso e aquilo, não tem ameaça de perder o mandato, nem o Ministério perdeu, nem o Ministério. Então, meu irmão, você que está sofrendo perseguição, você que está aí e indo em Justiça Federal toda hora, Polícia Federal toda hora, passa para o lado do Barba enquanto é tempo, meu irmão. Tu passar para lá, para o lado do Lula, tu fica de boa, tu não tem problema nenhum. Tu está entendendo? Porque lá no Ministério está cheio de nego sujo, é ministro não sei de onde, é ministro dos cavalos, é ministro da milícia, porque para eles, até tempo passado, milícia era o cão para eles. Ah, é miliciano! Agora acabou, eles não falam mais de milícia, está tudo quietinho, passa para o lado do Barba que o teu problema resolve. Um minuto, Ricardo. Moisés, tu falou uma coisa muito clara, contra o Dallagnol, tem o quê? 15 reclamações. Ah, reclamação! Nossa, que crime ele cometeu! Deve ter desviado muito dinheiro, porque tem reclamação. Reclamação foi o suficiente para terem caçado o mandato de um deputado federal. Reclamação! O que é isso? Reclamação! Agora, quem fez essas reclamações? O PT! Foi o PT! Foi a Glaze! Foi o Lula! Foi o Partido dos Trabalhadores! dos Trabalhadores! Eles fizeram as reclamações e eles usaram a estrutura para caçar um deputado dele. Agora, essa ministra, olha, já existe inquérito, é muito mais gravoso. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu para ser instaurado um inquérito contra ela, para apurar, porque existem indícios claros. Então, essa é a diferença. Um é perseguido por nada, nada fez, absolutamente nada. Ah, fizeram umas reclamações, o PT, olha, que não é até nada, nada tendencioso, né? O próprio PT foi lá e fizeram reclamações. Não existe nada contra ele e foi caçado, perdeu o mandato. O deputado federal foi caçado por não ter cometido nada, absolutamente nada. E uma ministra sequer foi afastada. Ninguém, a gente não vê STF, a gente não vê uma interferência, uma intervenção de nenhum desses órgãos. Ela está tranquila. Não tem incomodação, né? Não tem, ela está livre, ela pode continuar com o trabalho dela que não vai ter perseguição alguma. Isso é lamentável, essa diferença, essa dissemelhança de tratamento.